Vamos aqui ao processo que chegou, o último, né? Olha lá, Secretaria da Segurança Pública, Polícia Civil do Estado de São Paulo. Queria pedir um aplauso aí pra mim? Aplausos aí, galera. Saímos da vara civil, saímos da vara civil e estamos agora na vara criminal. Primeiro processo criminal de Tiago Santinelli. Conseguimos. Olha lá, vamos lá, quem é que tá entrando com o processo? Vamos lá. Partido Liberal, olha, moleque. Partido Político devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Com representação no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado. Nesse, representado pelo seu presidente, Valdemar da Costa Neto. Eu estou sendo processado criminalmente pelo PL. Então vamos lá, seguinte. A gente teve que colocar esse vídeo aqui agora na pós, porque a gente acabou de descobrir agora mesmo. Vamos dar uma última olhada aqui no processo. E aí, lendo aqui a identificação do manifestante, que é uma das partes que entraram com o processo, além do PL, tem uma pessoa que entrou aqui, tá ligado? Sérgio Renato da Silva Júnior. E aí, a gente deu uma pesquisada no site da Assembleia Legislativa e descobrimos que esse Sérgio Renato da Silva Júnior é nada mais, nada menos que assessor parlamentar do deputado Guto Zacarias, que é do MBL. Então olha só quem é que tá junto com o PL aqui nessa tentativa de excluir meu canal. Eu sei que o Thiago Sentinelli é uma figura extremamente polêmica, eu não concordo com muitas ideias dele, aliás, com quase todas, pra ser honesto. Mas saber que o assessor do Guto Zacarias, que é do MBL, que tá junto com o Arthur Duval, Kim Kataguiri, eles tão processando um humorista por conta de piada. Sendo que quase todos eles já defenderam o Léo Lins. É aquela coisa de que o problema não é o que é feito, e sim quem faz. E eu sei que vai ter gente aí dizendo que eu tô passando pano pro Sentinelli, sendo que não, eu já tenho um vídeo aqui no meu canal que eu defendo o Léo Lins, em que eu digo claramente, eu sempre vou ficar do lado da piada. Não importa se a piada é ruim, não importa se a piada é dita por alguém que tem uma opinião política diferente da minha. Inclusive, depois eu vou comentar no canal do Kataguiri, do Arthur Duval e também do Guto Zacarias, já que nas próprias palavras do Arthur Duval, vamos questionar tudo. Só que eles são tão merda, eles são tão bundão, que eles botaram aqui no nome do Sérgio Renato da Silva Júnior, que é um assessor parlamentar desse deputado do MBL. Sentinelli, eles não têm coragem de entrar com o próprio nome deles, né? Como eu não sou uma refugiada lá da Ucrânia, pobre, eles não vêm pra cima de mim da forma que eles gostariam, né? Então, procuraçãozinha aqui assinada pelo Valdemar da Costa Neto, essa pessoa aí completamente libada na justiça, né? Um histórico incrível de vida. Você joga o nome dele no Google lá em notícias, você dá uma olhadinha de quem é a figura. Vamos botar no Google aqui, Valdemar da Costa Neto, olha pra gente ver. Sentinelli, vamos com calma. A gente sabe muito bem que você defende uma galera aí que é meio esquisita também. Então, se a gente pegar os nomes do pessoal que você defende e também jogar no Google, eu acho que não vai ser um resultado muito positivo assim pra sua imagem. Mas assim, só a minha opinião. Após aliados de Bolsonaro no Centrão, foi preso em 2013 após a Suprema Corte rejeitar os embargos infringentes de 7 anos e 10 meses. Eita, cara. Cara, condenado de 7 anos e 2 dias. Caralho, olha aí a galerinha que tá me processando. Notícia crime. Em razão das graves e inaceitáveis práticas criminosas disseminadas em plataforma digital de alcance e abrangência nacional. Especialmente a recente publicação realizada em 24 de julho de 2023. Dos fatos, né? Agora vamos aos motivos, né? Ao longo dos anos, o perfil Thiago Santinelli, meu canal, tem um ano e meio, tá? Só pra você falar ao longo dos anos, eu até agradeço um pouquinho. Os caras já começam mentindo. Já começam mentindo. Não tem tanto tempo, mas tem um ano e meio. Ao longo dos últimos anos, o perfil Thiago Santinelli, da plataforma de vídeos do YouTube, vem disponibilizando uma série de conteúdos iverídicos de cunho extremamente preconceituoso, transformando a referida rede social em um verdadeiro palco para a propagação de discurso de ódio, insultos, calúnias, injuras e difamações. Cara, que povo chato, fresco, mimizento. Até parece aquela... Isso é extremamente complicado porque tudo que tá nesse papel aí é extremamente relativo. Pro pessoal do PL, um comediante fazer piada seria preconceito. É crime de ódio, preconceito, o que não tem o menor sentido. O cara tá fazendo piadas, assim como o Leolins também faz. É perseguido por isso. Mas um comediante cujo trabalho do cara é só fazer piada. Nada além disso. E aí esse pessoal que tem o ego ferido, acaba usando o sistema judiciário pra ir atrás desse cara. Ao invés de trilhar o caminho da civilidade com a publicação de conteúdos propositivos para construir uma sociedade livre, justa e solidária e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça... O pessoal falando de sociedade livre querendo censurar um comediante. Beleza. Sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Não, calma aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu tô achando que eu fui processado pelo pessoal, não é possível. Ocorre que, em 24-7 de 2003, disponibilizaram o vídeo intitulado Patriotas Inglórios. Ultrapassaram, e muito, os limites da liberdade de manifestação artística e de expressão. Como assim ele ultrapassou os limites? Quais são os limites? Quem define isso? Eu não sei, tem uma régua que define isso? Eu sei esse teaser que eles estão falando, eles estão recriando bastardos inglorios. E não, eu não gostei muito. Apesar de que eu entendo qual foi a proposta do Thiago quando ele fez aquilo. O cara fez pra provocar. E parabéns, ele conseguiu. Ele chamou a atenção do pessoal pra cima dele. Mas é claramente um caso de que o problema não é o que é feito e sim quem faz. Porque se fosse um cara de direita fazendo a mesma coisa que ele fez com a galera da esquerda, muito provavelmente a situação seria completamente diferente. De novo, eu vou usar o exemplo do Leo Lins. O cara faz piadas e é perseguido por isso. Porque pra mim, mesmo que a piada seja ruim, mesmo que eu não goste da piada ou seja um tipo de humor que eu não sou fã, eu sempre vou ficar do lado da piada. O liberal está reclamando que eu ultrapassei a liberdade de expressão. Olha o que eu consegui aqui, meu amigo. Caralho. Em verdade, a publicação configurou flagrante e odiosa prática criminosa. Nada porque, além de claramente disseminar o ódio e fomentar a intolerância política e de opinião, incita publicamente a prática de crimes gravíssimos, como a lesão corporal e até o homicídio. Eu, um comediante que fiz ali uma peça publicitária de ficção, parafraseando, usando de referência um filme, e isso é bem evidente. Estou aqui sendo acusado de disseminar o ódio e prática de crime gravíssimo, tá ligado? Essas pessoas que tiveram como candidato à presidência alguém que fez isso aqui. Você pode não gostar do Lula, ou não gostar do Bolsonaro, ou gostar do Lula e gostar do Bolsonaro, mas é inegável que um comediante pegou os caras na hipocrisia. E enviesado do vídeo publicado, demonstra nada além de uma raiva sem limites. Isso aí é verdade. Você precisou desse vídeo para perceber isso? Caralho. Se tivesse abrido o meu primeiro vídeo e entrado lá, você ia ver que a raiva sem limites ia estar aqui, ó. Desde que vocês entraram no governo ali em 2018, essa raiva só aumentou. Caracteriza, ao fim e ao cabo, crime de ódio em sua essência, pois revela uma aversão completa ao próximo, onde o ódio tende e, no caso, incita abertamente a própria eliminação daquele que pensa diferente. Os caras meteram no processo eliminar quem pensa diferente. Mas o Tiago, ele pensa diferente dessa rapaziada. E o que esse pessoal está fazendo? Processando um comediante. A extensão e abrangência nacional do canal em que o vídeo foi disponibilizado, inegavelmente agrava os efeitos nefastos que a publicação de manifesto, discurso de ódio e de intolerância de opinião tem na paz social e na garantia da ordem pública. O advogado que escreveu isso aqui foi o mesmo advogado que entrou com o pedido lá, processo de anulação da eleição. Essa pessoa escreveu isso aqui, que estão preocupados com a garantia da ordem pública. Sério, vocês do PL, que apoiaram lá o 8 de janeiro, que foi, porra, aquela bagunça do cacete lá, vocês tentaram dar um golpe e o problema sou eu com o meu teaser. Ah, vai te fuder, maluco, vocês são muito caros de pau, mano. A própria mídia já passou a divulgar o conteúdo como um vídeo polêmico em que os personagens provocam a morte de vários bolsonaristas. Eles só não explicam que a mídia que está reclamando isso aqui, que apareceu, né? Que divulgou o conteúdo como polêmico, foi a Jovem Pan. Então, mais uma vez aí pra vocês, uns trechinhos aí do pessoal da Jovem Pan chorando pra cacete por causa do meu vídeo. Não canso de ver. Nem tinha de olhar a esquerda ou a direita. Tinha que ter busca e apreensão. Isso aqui não tem a ver com a esquerda ou a direita, isso aqui é assombroso. O cara vai contra um dos piores... O cara é um terrorista. Exatamente, exatamente, pelo amor de Deus. O que esse vídeo mostra é tudo menos humor. Não há humor. Não há vontade de fazer humor. Humor é relativo, seu filho da puta. Não há finalidade de fazer humor. Tô arrombado. Humor é relativo. Pra você, não foi engraçado. Pra mim, foi levemente engraçado um pouquinho. Se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, eu daria um 3 ou 4. Por ter feito eu soltar aquele arzinho do nariz. Mas, de novo, tem gente que acha engraçado. E tudo bem, humor é relativo. As pessoas não podem excluir algo só porque elas não acham engraçado ou porque elas acham aboinável. Sendo que é só opinião pessoal delas. E só. Tanto que se você entrar no canal do Santinelli, você vai ver que muita gente gosta do trabalho do cara. De novo, eu vou usar o exemplo do Leorins. Tem gente que não gosta do tipo de humor dele. Eu mesmo gosto muito. Mas nem por isso eu quero a exclusão das pessoas que não gostam desse tipo de humor. Tanto de simplesmente representação artística ou de liberdade de manifestação. Mas de odiosa e criminosa incitação a um verdadeiro genocídio político. Caralho, vocês agora estão se preocupando com genocídio, mano. Além disso, percebe-se que na descrição do vídeo, o responsável pela publicação realiza a publicidade de seu show de stand-up comedy. Inclusive com a venda de livros e ingressos. Aí ele deixou grifado e em negrito. Nada mais absurdo. Isso aqui pra eles é um absurdo, tá ligado? Tudo que a gente passou aqui de 2018 a 2020. Tentativa de golpe. Dizer que a urna era fraude. Tentar impedir pessoas de votarem, tá ligado? Tudo. A pandemia, tudo que aconteceu não é absurdo. Mas isso aqui, eu vendei ingresso pro meu show. Nada mais absurdo. E agora a parte final, onde eles pedem a exclusão do vídeo e a exclusão e bloqueio do meu canal. Olha lá. Sem prejuízo, pugna. A gremiação noticiante pela imediata expedição de ofício ao YouTube. Para que a plataforma suspenda a divulgação do vídeo. Aqui, utilizado. E bloqueio o perfil, tá? O Tiago Centinelli. Considerando tratar-se de perfil detinado. Única e exclusivamente a propagação de discursos de ódio que fomentam a intolerância política e de opinião. Bando de mentirosos. E aí a assinatura ali. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, né? Que é um idiota que entrou lá com o negócio pedindo anulação da eleição. E agora, eu sei que o objetivo de vocês é apagar meu canal e talvez vocês consigam. Então, pra isso, eu já criei um segundo canal, tá? O link tá na descrição do vídeo. Já entra lá e já se inscreve porque precisa aqui sumir. Infelizmente, esses políticos, eles têm realmente esse poder de banir o canal do cara. E eu acho que isso é um problema pelo simples motivo. Hoje, é o Centinelli. Amanhã, é outra pessoa. E depois, outra pessoa. Até que todo o ambiente fique lindo e harmônico na visão deles. Excluindo completamente quem pensa diferente deles ou age diferente ou não concorda com as ideias que eles estão propagando. E se vocês acham que isso vai me abalar, vocês estão erradíssimos. Eu estou cagando. Pode derrubar esse canal aqui. Eu crio outro. Quando eu abri esse canal, eu nem sabia que essa porra ia dar certo. Então, irmão, as pessoas já me conhecem. É só eu criar outro canal e todo mundo entra lá de novo e pronto. Caguei. Se o Centinelli fala isso, ele dá força pra que os caras continuem com isso. Ah, a gente derrubou um canal do cara? Vamos derrubar outro e depois outro e depois outro. Quantos canais ele puder criar, a gente vai derrubar. E quando o Centinelli não for o alvo da vez, vai ser outra pessoa que os caras vão continuar perseguindo. Enfim, vira uma bola de neve. Deixar a bola pra vocês, filha da puta. Não vou. Tentativa aqui de censura, né? A galera do Partido Liberal, né? Esses são os liberais brasileiros. Estão aqui pedindo pra excluir o meu canal. E agora eu quero ver como é que vocês vão ficar aí agora quando forem tratar do assunto censura a comediante, tá? Boa sorte. E agora o meu objetivo aqui no canal, além de deixar crente puta, é deixar vocês deputados do PL puto. Vou pegar um por um aí que tá sendo processado e vou tacar aqui no canal e fazer react de todas as merdas que vocês estão fazendo. Vai aparecer aqui um por um desses filha da puta. Vocês estão fudidos. Agora que vocês vieram atrás de mim, não vou deixar vocês do PL em paz. E se apagar meu canal, que for excluído, já tem outro, tá? Já tá feito. Então não adianta mais. Vai ter que apagar Instagram, Twitter, YouTube, outro canal que eu criar. Ó, onde eu tiver local pra falar, eu vou aparecer e vou mostrar pra vocês aí. Sentinelli, só uma dica. Assim, toma muito cuidado com essas ideias. O monarca tava nessa mesma vibe. E olha só o estado que o cara tá hoje. Bem, eu acho que é isso. Esse é o drama do Tiago Sentinelli mostrando a hipocrisia da rapaziada que tá processando o comediante. Eu sinto como se eu tivesse vendo um déjà vu sobre todo aquele caso do Léo Lins. Eu só fico meio assim também por ele não ter citado o próprio Léo Lins, que é um cara que é perseguido pra caralho por políticos. E bem, tomara que o Sentinelli aí consiga resolver essa situação. Bem, é isso. Dá um like e se inscreve.